Na região Nordeste Mineira, a gente falava disso aqui, né? De uma operação com um nome curioso. Fake Page, da Polícia Civil, que identificou e indiciou zoaras de perfis falsos em uma rede social que praticavam crimes contra a honra de pessoas. O caso foi registrado na cidade de Medina, sobre o crime cibernético. Quem vai falar pra gente é Fantone Persa. Esse povo entra atrás de uns perfis falsos e fica criticando as pessoas, critica político, critica apresentador, critica repórter. A gente não liga muito pra isso, né, Fantone? É, mas quando começa a ofender a honra, a dignidade... Opa! Aí já ficou complicado, né, Fantone? Muito bem, Nicometes. A operação Fake Page é o resultado de uma investigação feita pela equipe do delegado Tiago Carvalho e durou dois anos. Aí as pessoas têm aquela impressão de que a internet é terra de ninguém. Não é terra de ninguém, não. É terra de legalidade, sim. E a Polícia Civil, através da Delegacia de Medina, fez a investigação, descobriu alguns perfis falsos, que eram operados, inclusive, por duas pessoas que foram denunciadas ao Ministério Público. Agora vamos aguardar qual vai ser a decisão do Ministério Público em relação a essas investigações. E ainda, Nicometes, aí você vai ficar mais chateado ainda, porque descobriu também o envolvimento de alunos de uma escola estadual de Medina, que utilizavam também perfis falsos para denegrir a imagem de colegas de escola e até professores, dirigentes, todos eles foram identificados, esse perfil falso foi identificado, essas pessoas que operavam essa página falsa foram identificadas e foram denunciados, Nicometes. Agora vai ficar a cargo do Ministério Público avaliar essa primeira etapa da operação Fake Page. A Polícia Civil continua com as investigações para identificar outras páginas que foram denunciadas, porque as pessoas que se sentiram prejudicadas, lesadas, nós, Nicometes, a gente que tem identidade pública, a gente tem essa capacidade de assimilar determinados comentários até certo ponto, porque a partir de determinado ponto, que mesmo nós, ou as pessoas que têm identidade pública, também tem que ter um nível de tolerância. Então não é tudo que a gente aceita, não é tudo que a gente pode aceitar. Existe um limite, sim, da liberdade de manifestação, de expressão das pessoas? Tem. Porém, aí existe também o direito da pessoa de se preservar. E o que aconteceu em Medina foi uma extrapolação desse limite. E a pessoa achar quem pensa que vai se esconder na rede mundial de computadores? Não. A polícia tem se tornado eficaz, eficiente, aliás, a regional aqui de Teoflotone tem se especializado muito nisso, o departamento, 15º departamento, tem se especializado muito com esses novos delegados, com os novos investigadores e com os veteranos também, que tem se especializado. Essa desdobrada é o que aconteceu lá em Medina, o delegado Tiago Carvalho, que tem uma vasta experiência nesse tipo de investigação e tem conseguido prender os infratores. E, espere, ele começa, que em breve nós vamos falar de mais gente denunciada ao Ministério Público em Medina por envolvimento nesse tipo de crime. Assinatura, né, Fantônio? Do jeito que você tem no seu bolso, ou no seu aplicativo, ou aí na gaveta do seu escritório, a sua carteira de identidade, carteira de habilitação, a máquina tem também um registro de identidade, né, o IP, tem o e-mail no celular, tem uma assinatura que fica, a pessoa acha que ela pode, acima do bem e do mal, fazer o que quer. Vai chegar um tempo, e os filmes mostram isso, só assistir filme de tecnologia, vai chegar um tempo que vai ser tudo conectado. Fez graça, já vai estar direto lá no processo, e a indenização já vem direto no Pix. Né, Fantônio? Eu só falo bem do você, tá, na rede social lá, eu curto suas fotos direitinho, viu? Aqueles negócios que eu falo que você usa camisa menor pra mostrar que é musculoso, eu nunca escrevi isso lá, tá bom? Isso é só entre nós aqui, só tá nós dois aqui. Valeu, meu irmão, Deus te abençoe. É, fake page, é sugestão de página falsa, né? Numa tradução literal seria isso.